Olá pessoal, vemos mais um passo importante hoje na campanha São Paulo para todos, São Paulo for everyone, com a adesão da Latam. A Latam é a maior companhia aérea brasileira, a maior companhia aérea da América Latina e que agora investe também no stopover. Você vai ouvir o depoimento do Jerome Cadier, que é o presidente da Latam para a América Latina e também, ao anunciar este programa, tivemos a presença do Vinícius Lúmer, secretário de Turismo e ex-presidente da Embratur, e do Eduardo Sarovics, que é o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas e também foi ex-presidente da Embratur. Todos juntos, promovendo o turismo em São Paulo e fazendo dessa atividade uma vitoriosa iniciativa na geração de empregos, na geração de negócios e na promoção internacional do Brasil. Acompanhe agora o depoimento do Jerome Cadier sobre a importância e o que representa o stopover para o turismo de São Paulo. Pessoal, é muito importante o lançamento de hoje. A gente inaugura um produto que não existe na Latam. A gente inaugura o stopover em São Paulo. Isso quer dizer que todo passageiro que voa a Latam pode decidir parar um, dois ou três dias aqui em São Paulo, seja conectando em Guarulhos ou em Congonhas e aproveitar e conhecer a cidade. Esse apoio ao desenvolvimento do Estado não só possibilita mais voos, mas principalmente possibilita que a gente volte a contratar. Um exemplo, a Latam aqui no Brasil, esse ano, contratou mais de mil novos funcionários. A grande parte deles aqui em São Paulo, em função de medidas como essa, de repensar a carga de impostos, não em cima da entrada, mas em cima da atividade como um todo. A grande parte deles aqui em São Paulo, em função de medidas como essa, de repensar a carga de impostos,